Tudo bem? Eu sou Augusto Nascimento, eu sou professor, bartender e mixologista e vim hoje aqui para a gente fazer o último vídeo de uma série de vídeos que eu tenho feito para o Sintoresp sobre a história da coquetelaria. Nesse último vídeo a ideia é falar sobre o nosso momento atual, a coquetelaria contemporânea. Então no vídeo anterior eu falei um pouco sobre a coquetelaria que surgiu a partir da década de 70 com o momento da discoteca e que a gente agora tem aos poucos saído desse momento, momento de bebidas mais industrializadas, de uma preocupação bastante com o visual, a apresentação do bartender, o momento do flair, por exemplo. E hoje em dia? Como é que está essa coquetelaria hoje em dia? Então hoje em dia a gente tem uma tendência de uma coquetelaria, primeiro, de uma coquetelaria mais artesanal, ou seja, usar menos bases industrializadas. E mesmo as bases industrializadas que você usar, é bases que tem mais rica de ingredientes naturais e menos ingredientes artificiais. Por exemplo, licores, procurar licores com ingredientes naturais e não com essência, com menos corante também, né? Ou então fazer, existe um caminho aí dos bartenders fazendo suas próprias bases, o bartender que faz os seus próprios licores, os seus próprios xaropes, né? Xaropes naturais, seus próprios beaters e por aí vai, né? Então existe um caminho aí dessa coquetelaria, uma coquetelaria mais artesanal. Além disso, é um momento que a gente tem resgatado diversos clássicos da coquetelaria. É só perceber aqui no Brasil mesmo, alguns coquetéis bastante clássicos, a gente tem procurado, resgatado, coquetéis que não surgiram. Tem muita gente, inclusive, que acha que alguns coquetéis desses surgiram atualmente, mas não, são coquetéis bastante antigos. O próprio Gin Tonica, que é o grande coquetel da moda, né? Um coquetel muito, de século, né? Secular, pra mais de século, talvez, o Gin Tonica. Moscou Mule, um coquetel também da primeira metade aí do século XX, agora voltou à moda. Peral Spritz, a mesma coisa do Moscou Mule, um coquetel antigo que volta à moda. Negroni, um coquetel que fez um século em 2019, ou seja, são coquetéis bastante clássicos e que têm sido resgatados. Uma ideia de resgatar sabores, né? Resgatar algumas coisas que foram perdidas aí ao longo da história. Coquetéis que não eram, mas estão servidos e que voltam, voltando à moda. Além do resgate desses clássicos, existe uma ideia de reinvenção, de recriar os clássicos. Isso aqui no Brasil a gente é rei, né? A gente adora modificar, brincar com coquetel. Tem muito a ver com a característica da nossa coquetelaria. A gente faz isso, inclusive, com a nossa própria caipirinha, né? As caipifrutas, as variações de destilado também. A gente brinca bastante com o sabor dos coquetéis, é próprio da nossa coquetelaria. Então a gente vai fazer isso com o moscomiule, por exemplo, né? Você não é em bares hoje em dia que tem variações de sabor de moscomiule, né? Ou gin tônica, né? Isso não só no Brasil, mas o Brasil pegou muito essa ideia de misturar alguns ingredientes, fruta, geleia, licores, sabor, algumas especiarias no gin tônica também pra modificar, pra passar experiências diferentes. Então é muito esse momento que a gente vive hoje. O momento de uma coquetelaria mais artesanal, do resgate de clássicos da coquetelaria e de reinvenção desses clássicos, né? E criar ideias, ideias aí que são clássicas já, mas que a gente reinventa, criando novos coquetéis e até alguns novos clássicos aí. Por exemplo, expresso martini, um coquetel que mistura café, café expresso, com licor de café e vódico. Uma ideia inusitada, né? Pornstar martini, um sour diferente. Pornstar martini, ele mistura maracujá, pensa assim, ó, vódica, maracujá, um pouquinho de limão e umas gotinhas de baunilha. Essa é a ideia, açúcar, né? Então, esse coquetel é um sour contemporâneo, porque a acidez dele não vem basicamente do limão, como uma caipirinha, por exemplo. Não, ele vem da mistura aí do maracujá, né? Do maracujá ele entra como papel aí de ácido. Nesse coquetel, outro sour contemporâneo. É isso aí, né, gente? Então, é esse momento que a gente está vivendo na coquetelaria. Ah, um momento também, eu não falei, mas importante, né? Em que você busca mais uma qualidade do que vai ser servido. Então, a gente tem voltado a usar os dosadores. Você vai ver, os grandes bartendas hoje em dia já não trabalham mais com o free puro, ou seja, direto no copo. Trabalham com as bebidas medidas, dosadas, porque isso aí vai interferir na qualidade do coquetel, que é um sabor bastante equilibrado, que é um controle sobre o que está entregando sobre o coquetel. E aí, trabalhar com as medidas precisas é fundamental, tá bom? É isso aí, minha gente. Obrigado. Valeu aí por acompanhar essa série de vídeos sobre a história da coquetelaria. E até a próxima. Falou. Tchau.